Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre Power Apps e hoje iremos criar a tela de cadastramento e a tela de edição de produtos, beleza? No vídeo passado a gente viu bastante fórmula, bastante truques para utilizar nos seus aplicativos e agora a gente está partindo já para o finalzinho do desenvolvimento que está uma parte mais tranquila. Então assim, nós iremos adicionar uma nova tela, que seria a tela de cadastramento e a tela de edição. Para tanto, nós iremos adicionar um modelo pronto aqui. Em nova tela, nós iremos adicionar o formulário, porque eu quero demonstrar para vocês que a gente consegue criar um aplicativo low-code do zero em tela branca e também a gente consegue utilizar algumas facilidades aí do Power Apps, utilizar alguns modelos para dar celeridade no nosso desenvolvimento, tá? Então adicionei aqui uma tela de formulário e aqui ele pede para a gente conectar aos dados. Vou clicar em cima e aqui em fonte de dados eu vou selecionar a nossa tabela, a nossa tabela de vendas. E aqui em campos, editar campos, eu vou selecionar quais campos, aqui em adicionar campo, quais campos eu quero trazer para essa tela de formulário. Então eu quero o data, eu quero o vendedor, eu quero o produto, eu quero a quantidade e eu quero o preço. Então clique em adicionar, perceba que ele já vai importar esses campos para o formulário, exatamente na mesma ordem que eu coloquei. Aqui a gente consegue ver detalhamentos do campo, beleza? E está pronto aqui o nosso formulário basicamente, tá? Eu vou editar esse cabeçalho aqui, então em vez de título, cadastro, vou deixar assim, cadastro de produtos. Vamos ver se vai caber, beleza? Aí aqui também tem um background aqui, que eu quero que o preenchimento dele seja da cor do nosso aplicativo. Ele meio que já está importando aqui, beleza? Já está respeitando esse critério. E os botões aqui, o de cancelar e o de confirmar, eu vou deixar esses mesmos ícones, não farei alteração nesses ícones, beleza? Porém, nós iremos dar funções para eles. Então, aqui a gente tem o nosso edit form 1, que eu vou colocar edit form cadastro, tá? Então, esse é o nosso edit form cadastro, e essa aqui é a nossa tela cadastro, beleza? Tela de cadastro. A próxima tela, que é de edição, a gente pode simplesmente duplicar essa tela aqui, porque a gente vai usar exatamente os mesmos parâmetros, tá? Então, eu vou editar aqui, tela de edição, edição, sem os acentos, enfim. E aqui o edit form, será edit form de edição, tá bom? Mas esse daqui a gente vai deixar para segundo plano. Vamos para o de cadastro. Primeiro, vamos dar ações para esses botões aqui. Nós queremos tornar esse campo obrigatório, não só esse, como todos os demais. Então, para isso, a gente seleciona card, tá? O bloco, né? Que no Power Apps eles chamam de data card. Em avançado, nós temos aqui, ó, required. Nós iremos alterar de falso para true, ok? Então, perceba que agora o campo, ele fica com um asterisco do lado do título. Isso indica que esse campo é obrigatório. Nós iremos fazer isso para todos os demais. Vamos desbloquear. E no required, nós iremos alterar para true, ok? Super simples, mas isso é bastante importante. Você ter o conceito e saber do seu projeto quais campos precisa ou não ser obrigatório, tá? Nesse caso aqui, são todos os campos. Aqui a gente vai colocar o required true, beleza? Opa, deu um enter. Beleza. Porém, tem uns campos aqui que não precisam ser preenchíveis, né? Vamos dizer que dá para trazer de uma forma automática. Que seria o campo data. Então, como faremos isso? Selecionando o campo, vindo em default, nós iremos colocar a nossa fórmula. No caso aqui, eu vou utilizar o today, ok? Que ele trará a data de hoje. Legal? Então, também em vendedor, a gente pode usar o parâmetro user.funname. Porque sempre vai trazer o nome do vendedor que está logado no aplicativo. Então, a data e o vendedor, eles podem ser campos automáticos. Logo, eles também não precisam estar aqui de forma editável. A gente pode colocar aqui o modo de exibição. Aqui, ó, o display mode. A gente pode colocar o disable, ok? Aqui, ele coloca como um campo desabilitado para edição. Então, nós faremos com esse daqui também, com o de vendedor. Então, beleza. Agora, nós temos a nossa tela de cadastro. Onde o campo, aqui no caso, ele ainda não está exibindo no aplicativo. O campo data e o campo vendedor, eles são automáticos. Então, eles ficam desabilitados, tá? E aí, o vendedor, ele vai cadastrar o produto, a quantidade e o preço. Beleza? E, então, vamos dar ações para os botões de cancelar e o botão de submeter, né? O botão de efetivamente cadastrar aquele produto. Então, aqui no botão de cancelar, o unselect, nós iremos colocar reset form, tá? Reset form, que ele vai resetar. E qual o form que a gente quer que essa ação seja executada? Então, é no reset form, no edit form, cadastro, ok? Então, beleza. E depois dessa ação, a gente coloca ponto e vírgula, ponto e vírgula, porque a gente está dizendo por Power Apps que a gente quer que esse botão tenha mais de uma ação. Então, ele vai resetar e, depois disso, ele vai fazer o navigate, ok? para a tela de consulta, porque ele vai cancelar e não vai ficar nessa tela, beleza? Então, aqui, ó, a gente fecha e, beleza. Então, esse botão aqui, ele tem duas ações e a gente sinaliza isso por Power Apps com ponto e vírgula, ponto e vírgula, beleza? Fazendo um pequeno teste aqui, ó, se eu clicar no botão, ele volta para a tela de consulta, tá? Ele resetou o form e voltou para a tela de consulta. E aqui, ele já está puxando aqui o submit, exatamente essa função que nós iríamos utilizar. O submit form, beleza? Do edit form cadastro. E também, a gente quer adicionar aqui a função que ele vai, ele vai cadastrar e depois vai sair, vai voltar lá para a tela de consulta. Então, eu vou adicionar mais uma ação aqui, ó. Beleza? Então, basicamente, a gente já tem pronta aqui a nossa tela de cadastro. Aqui, no caso, ele não está... Eu vou dar um salvar e vou dar um refresh aqui no navegador. Então, eu dei um refresh aqui no navegador e agora a gente vai adicionar uma ação para o botão de adicionar, que é a tela que a gente acabou de criar. Então, eu quero que ele faça um navigate para a tela de cadastro. Ok? Então, se eu der um play aqui, agora eu estou nessa tela. Cliquei, ele vai navegar para a tela de cadastro de itens, tá? Cadastro de itens. Clica em cancelar, ele volta. Clica para o home aqui. E o botão cadastrar aqui, ele está sem ação. Então, a gente volta aqui na tela iniciar, cadastrar. Também, a gente vai colocar aqui um navigate. Navigate para a tela de cadastro. Então, basicamente, todos os nossos botões agora estão com ação, né? Consultar, volto para home. Cadastrar, vou para a tela de cadastro. Cancelo. Aqui adiciona, ele vem para a tela de cadastro. Cadastro, o home. Aqui o botão de excluir já está ativo. E depois a gente vai dar uma ação para o botão de editar. Então, aqui a tela de cadastro está ok. A gente tem a nossa tela de edição. A nossa tela de edição, eu quero que ele edite apenas o campo quantidade e preço, tá? Então, aqui nós iremos fazer a seguinte forma. Nós iremos deixar desabilitado todos os campos que a gente não quer que haja interação, ok? Então, aqui no modo de exibição nós iremos colocar desabilitado, ok? Esse campo aqui, esse campo desabilitado, esse campo aqui também desabilitado, deixa eu desbloquear, desabilitado. Opa, coloquei no default. Deixa eu retornar aqui. No campo default, default é o parent.default. Então, aqui é parent.default. Ok? Beleza, corrigimos. E aqui no disable, aí sim a gente deixa desabilitado o produto também para finalizar. Então, aqui, modo de exibição, disable. Então, os únicos campos que serão possíveis editar serão a quantidade e o preço. Agora, na tela de consulta, nós iremos dar uma ação para o botão aqui de edição, ok? Então, no one select, nós iremos colocar edit form e qual o parâmetro, que no nosso caso é o edit form edição, ok? Ponto e vírgula, ponto e vírgula, porque a gente também quer colocar aqui um navigate, ou seja, que aqui ele vá para a tela de edição, ok? Fechei, fechei, dou um enter, beleza. Vamos testar aqui se está funcional. Então, perceba que agora ele já está indo para a tela de edição. Aqui, eu tenho que alterar o título aqui, que não é cadastro, é edição. Para não confundir, edição. Edição de produtos. Agora, tanto na tela de cadastro, quanto na tela de edição, nós iremos ajustar alguns parâmetros para que possa aparecer aqui ao a gente rodar o aplicativo. Na tela de cadastro, edit form, o default mode aqui, nós iremos colocar new, porque eu quero uma nova informação, ok? Então, quando eu der AirPlay, perceba que ele vai aparecer os campos já para inserir essas informações. E na tela de edição, no default mode, ele é um edit, está certo. E no itens, no item aqui, nós iremos colocar de onde virão esses dados. Então, é do Gallery, ponto, o que está selecionado na galeria 1, ok? Então, ele já traz as informações aqui. A gente precisa dar alguma ação para esses botões. Se eu não me engano, aqui, por exemplo, ele já tem ação. Porém, quando dupliquei, ele ainda não tinha ação. Então, está falso aqui. Em ambos, exceto aqui. Aqui, a gente vai colocar o Navigate. Assim que ele submeter as informações, ele volta para a tela de consulta, tá? Ele vai voltar para a tela de consulta. E o botãozinho de cancelar aqui, a gente vai colocar o reset form de... Essa daqui é a tela de edição, ok? Dois pontos e... Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Navigate para a tela de consulta também. Tela de consulta. Ou poderia ser para home, enfim. Beleza? Feito isso, vamos rodar aqui o nosso aplicativo, fazer alguns pequenos testes. Então, vou da página inicial, eu quero cadastrar um produto. A data de hoje, automático, vendedor automático também. E aqui eu vou colocar o produto 05. Quantidade 2, valor 100. Submeto para cadastro. Para cadastro, vamos ver se ele roda. Rodou, beleza? Já aparece aqui, produto 05. Se a gente olhar na nossa base aqui, ele vai inserir aqui na nossa base o produto 05. Deixa eu dar um refresh. Ok, produto 05 aqui na nossa base, beleza? Quero editar. Clico em cima, ele já traz aqui, então vou alterar a quantidade de 2 para 5. Mando submeter, então ele já alterou o total aqui da 500. E aqui ele já alterou para 5, beleza? Não quero mais o produto 2. Vou deletar. Cliquei em deletar, ele foi lá e deletou. Ele também vai deletar da raiz, como ele fez agora, beleza? Então, aqui eu tenho um produto ativo. Eu quero cadastrar um novo produto. Aqui eu acho que ele... Ah, ele foi, beleza? É só um delay do navegador. Cadastrar aqui, ó. Produto 06. Quantidade 5. Preço 600. Mando cadastrar. Cadastrou aqui já o produto 06. Beleza? Eu quero localizar o produto 03, que não pertence a mim. Pertence ao Geraldo. Produto 03. Ele localizou, porém, ele não deixa eu fazer nenhuma ação. Apenas visualizar. Mando limpar. Então, é isso. Aquele já está totalmente funcional. Volto para a minha home. Eu posso vir aqui diretamente e cadastrar o novo produto. Aquele está com um delayzinho. Deixou o Power Apps aqui. Ele está dando uma pensada. Eu vou salvar, beleza? Esse meu projeto aqui. E vou publicar. Publicar esta versão. A partir disso, já está apto a eu compartilhar com pessoas da minha organização. Esse meu aplicativo, beleza? Então, aqui ele já vem para uma tela de compartilhamento, onde eu posso inserir o e-mail aqui e dar os guentes daqui. Beleza? Compartilhar, editar, executar, adicionar altins, monitorar, fazer uma série de análises no nosso aplicativo. Deixa eu colocar para rodar de novo. Então, aqui direto, eu venho para a tela de cadastrar. Certinho. Show de bola. Funcional. A gente construiu o nosso primeiro aplicativo do zero. Com Power Apps. Com pouquíssimos recursos. Beleza? E eu garanto para você que você vai ter uma visibilidade bem maior dentro da sua empresa. Com essa ferramenta. Não só com ela. Com todas as ferramentas do Power Platform. Beleza? E fiquem atentos que eu gravarei um vídeo bônus ensinando como transportar um gráfico do Power BI para dentro do nosso aplicativo. Exatamente. Então, o nosso aplicativo também vai ter um gráfico integrado com o Power BI. E a gente vai, talvez, utilizar um pouquinho de Power Automate para fazer essa automação. Mas vai ser muito legal. E fique atento aos demais vídeos. Se você curtiu, então, não se esqueça de avaliar. Deixar no gostei. Se isso te ajudou de alguma forma. Se tem mais dúvidas, deixa na descrição. Deixa nos comentários. Aí a sua dúvida que eu estarei respondendo. Também possui um grupo no Telegram. Para exatamente trocarmos ideias. Tirarmos algumas dúvidas. E também tem o meu LinkedIn aí para a gente fazer uma conexão bacana. Beleza? No mais é isso. Vou nessa. Falou! Tchau! Tchau!